Propina na Prefeitura. A Justiça decide prorrogar a prisão de quatro ex-funcionários públicos acusados de receberem propina em São Paulo. A estimativa é que a Prefeitura tenha deixado de receber mais de 200 milhões de reais nos últimos três anos. A repórter Fernanda Azevedo está na delegacia onde os ex-funcionários públicos estão detidos e tem outras informações. Estela, os quatro auditores fiscais da Prefeitura de São Paulo estão presos aqui no 77DP da Santa Cecília, que fica na região central de São Paulo. A prisão temporária deles venceria no próximo domingo, mas a Justiça acaba de decidir pela prorrogação dessa prisão por mais cinco dias. Isso para três dos acusados. Ronilson Bezerra Rodrigues, Eduardo Barcelos e Carlos Augusto do Amaral. Já o fiscal Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, não houve aí o pedido de prorrogação da prisão porque ele assinou um termo de delação premiada e está colaborando com as investigações do Ministério Público. Havia expectativa para que esse fiscal fosse solto a qualquer momento porque os advogados pediram a revogação da prisão dele, mas a Justiça não concedeu e, portanto, ele fica preso até o próximo domingo, quando vencem os cinco dias da prisão temporária. E agora as investigações do Ministério Público se voltam para as construtoras. Segundo o Ministério Público, uma delas, a Brookfield, foi ouvida e confirmou que fez transferência de valores para as contas dos acusados. Veja na reportagem. Segundo o Ministério Público, representantes da construtora Brookfield confirmaram em depoimento, como testemunhas, a transferência de R$ 4,1 milhões para um grupo de servidores da Prefeitura de São Paulo presos na última quarta-feira. Na visão deles, eles foram obrigados a pagar, senão o empreendimento não seria legalizado. É uma versão, evidentemente que eles vão ter toda a condição de demonstrar que nada deviam e que foram realmente achacados e que se não procedessem, o empreendimento não seria liberado. Mas isso agora cabe a eles. De acordo com as investigações, os pagamentos eram feitos no 11º andar do prédio da Prefeitura e também em um café na região e numa sala comercial a poucos metros dali. Na fraude, os auditores davam descontos de até 50% do imposto devido. 10% eram pagos para a Prefeitura e os outros 40% eram para a propina. Segundo as investigações, o esquema rendia R$ 280 mil por semana. Desde 2010, os quatro teriam desviado R$ 200 milhões dos cofres públicos e acumulado um patrimônio que inclui carros de luxo, apartamentos e até uma pousada. Hoje, reportagem do jornal O Estado de São Paulo trouxe os nomes das construtoras envolvidas no escândalo. Segundo o jornal, as empresas citadas são Trissu, BKO, Tarjabi, Alimon, além da Brookfield. De acordo com a investigação, as empresas que sabiam do esquema para obter desconto no ISS procuravam diretamente os quatro fiscais presos. A Brookfield já teve o nome envolvido no caso Aref, ex-diretor do Departamento de Aprovação de Edificações, o Aprove, da Prefeitura de São Paulo. Aref é acusado de liberar obras de shoppings em troca de propina. Desta vez, os presos são funcionários públicos concursados. Três deles acumulavam cargos de confiança. Ronilson Bezerra Rodrigues é apontado como líder do grupo. Ele foi subsecretário da Receita Municipal na gestão do ex-prefeito Gilberto Kassab e, recentemente, diretor da SP Trans, a empresa que gerencia o transporte público na cidade, já na gestão de Fernando Haddad. Eduardo Barcelos foi ex-diretor de arrecadação da Receita Municipal. Carlos Augusto de Lalo Leite do Amaral, ex-diretor da Divisão de Cadastro de Imóveis. Os três tiveram a prisão temporária estendida hoje por mais cinco dias e vão continuar presos no 77 DP da região central de São Paulo. Luiz Alexandre Cardoso de Magalhães, que é agente de fiscalização, deve ter a prisão revogada. Ele aceitou colaborar com as investigações na chamada delação premiada. É uma decisão do cliente de colaborar, isso desde o início. Ele confirmou, então, que participou do esquema? Porque o senhor disse ontem que ele era inocente, que ele não... Ele participou do esquema, ele confirma o esquema? Ele estava no departamento, ele é da prefeitura, as acusações existem, as denúncias existem. O que não existe é essas especulações, que nem estão falando de carros e aquela coisa toda. Mas ele participou do esquema? Eu não vou falar de participar do esquema. Os servidores foram exonerados dos cargos de confiança e vão sofrer processo administrativo na prefeitura. Os bens deles foram bloqueados pela justiça. Hoje, o ex-prefeito Gilberto Kassab falou sobre o caso em uma entrevista à Rádio Jovem Pan. Eu quero cumprimentar o governo do prefeito Haddad pelo trabalho realizado. Houve uma denúncia anônima já no último ano da gestão. São servidores concursados. E, portanto, concluídos os trabalhos, agora é evidente que as punições serão aplicadas. Assim como quando foi ministro, teve diversos casos de servidores do seu ministério que foram denunciados, por desmandos, medidas foram aplicadas. Bem, em nota, a construtora Brookfield diz que compareceu espontaneamente ao Ministério Público e que está colaborando com as investigações. Já a Trisul desconhece o teor das investigações e que não foi instada pelo Ministério Público a prestar esclarecimentos. A BKO diz que também não foi notificada e que só vai se pronunciar se isso ocorrer. Já a Tarjab informou que ficou conhecendo as denúncias que envolvem o nome da empresa pela imprensa e que não foi chamada pelo Ministério Público e que vai se pronunciar após a análise dos documentos. O Jornal da Gazeta não conseguiu contato telefônico com a Alimonte e aguarda a resposta de um e-mail.